MÚSICA MÚSICA Toca essa bola pro Miranda O Túlio tá lá pelo meio Olha o Miranda Pro gol, direto Mirandinha 38 é o sétimo do Corinthians Antônio Carlos Pelo alto pra Mirandinha Fecha pelo meio o Antônio Carlos Pra esperar o cruzamento Prende o Mirandinha Boa passagem Enche o pé Gol Outra vez ele que faz a festa no Morumbi Mirandinha com a sete do Paissandu Você está revendo Ele leva o Bordom Quando o Zete vai caindo Pra fechar ali o canto Ele bate com toda a força Ela entra rente à trave Faz um gol Isso é Palmeiras e Corinthians Como sempre foi Olha aí Mirandinha pintou o empate Gol Do Corinthians Mirandinha Um golaço Na resposta Do Corinthians Na Ponte Nova Nove minutos de jogo Mirandinha Fuzilou a rede No Palmeiras Sem chance Extraveloso No Palmeiras Dos espaços Cercando por ali Rogério Mirandinha Escapou bem do Juninho Antônio Carlos Deu certo a tabela Olha o gol do Paissandu Olha o gol Olha o gol Gol Mirandinha É do Paissandu Você está vendo outra vez Numa jogada bem tramada Bem trabalhada Não tem nada Não tem nada Não tem nada